Pílulas de psicologia econômica e psicanálise. Gente do céu, vocês já viram um filme chamado O Lagosta? É do mesmo diretor que ganhou o Oscar esse ano com aquele Poor Things. Esqueci o nome de todo mundo. Eu sei que tem o Mark Ruffalo como ator, mas esqueci Emma Stone, será? Uma moça que faz o papel, um personagem com cabelão comprido, escuro. Esse eu não vi. Mas eu assisti esse filme anterior dele, O Lagosta, pela curiosidade de conhecer quem era esse diretor premiado. Raffemaria, não sei se eu recomendo ou se eu não recomendo. Mas a Egli Micheski, no nosso grupo de estudos, matou a charada. Este é o filme que retrata uma situação de túnel da escassez que não se refere a dinheiro. É uma distopia, uma ficção, num futuro não muito distante, em que todas as pessoas têm que ter um parceiro ou uma parceira. Todo mundo tem que ser casado. Então, se o parceiro vai embora ou morre, a pessoa que ficou solteira é levada para um hotel, um lugar meio estranho, junto com todo mundo que também ficou nessa situação, desemparcerado, e eles têm 40 dias, 45 dias, uma coisa assim, para encontrar outro parceiro nessa leva de gente solteira. Se eles não conseguirem encontrar, eles são transformados num animal que a própria pessoa escolhe. Por isso que o nome do filme é O Lagosta, porque o cara, o personagem principal, que é o Colin Farrell, que eu nem reconheci, ele escolheu ser uma lagosta, se ele morresse, se ele morresse não, se ele não achasse par. Eu não vou dar spoiler, mas só vou contar uma historinha. E foi isso que a Eglinton falou. Estavam no desespero do túnel da escassez. Então, as pessoas se ligavam, às vezes, pelos motivos mais banais, mais superficiais, só para não dizer que não tenho um par. E tinha uma moça que chega lá e ela tem sangramento no nariz. Isso acontece. Algumas pessoas têm essa tendência. E daí um cara que era manco e tinha sido casado com uma moça também manca, então, por isso, eles estavam juntos, mas ela, não sei o que aconteceu, se morreu, se foi embora, enfim, ele estava sozinho. Quando ele viu a moça com o nariz sangrando, ele teve a ideia de parear com ela, inventando que ele também tinha sangramento espontâneo no nariz, só que, no caso dele, ele batia o nariz nas coisas, na mesa, em qualquer lugar, ou machucava o nariz com uma faca, com qualquer coisa. Enfim, e, no primeiro momento, sim, ele escapou de virar um bicho e daí viver na floresta e, às vezes, ser caçado e tudo mais. Então, o que é o túnel da escassez? Você fica com uma falta extrema e crônica, com uma urgência para resolver, para encaminhar alguma coisa, no caso é encontrar um parceiro e o fato de ficar nesse túnel, encontrar um parceiro em 45 dias, 40 dias, sei lá o quê, o fato de ficar submetido a essa pressão, com consequências muito sérias, se você não conseguisse, fez com que esse sujeito, por exemplo, pirasse na batatinha e ele escolheu uma solução muito pouco inteligente, aliás, muito pouco racional também, exceto se a gente pensar em racionalidade do curtíssimo prazo. Ele não virou bicho em 40 dias. Mas, é isso que o túnel da escassez pode fazer com a nossa mente. Reduz o QI e também reduz o autocontrole. Bom, o filme, como eu falei, não sei se eu recomendo ou não, é para os fortes, cada um escolha se é o caso de assistir ou não, mas que ele representa, sim, o túnel da escassez. Sim.